O que está acontecendo? Põe o olho para o céu e vê, Rebeca! O que é isso, Tim? O que é o que, amor? Ah, o céu está ficando de um monte de goia! Está ficando de um monte de goia! É Jesus faltando, ué! Ai, meu Deus! O que é isso, hein? Estou toda arrepiada! Olha a luz ali saindo dali! Isso não é fogo, não! O que é aquilo, minha gente? Ai, Deus, eu te peço perdão por tudo que eu fiz, Deus! O que é isso? Eu te peço perdão por tudo que eu fiz, Deus! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.